Existem alguns que não concordam, outros que aplaudem essa decisão, mas o fato é que as instituições no Brasil, as instituições democráticas que funcionam, estão consolidadas. E o mais importante é que a lei vale para todos, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, da Justiça, do Ministério Público e do Poder Legislativo. A justiça vale para pobre, para rico, para quem tem poder, para quem não tem. Isso certamente será muito importante no consenso internacional para a credibilidade do país do ponto de vista da garantia da lei para todos. Então essa é a minha avaliação, acho que a sinalização é essa.